saudações pessoal fazer mais um vizinho eu já quero agradecer mais a ver essa galera que está inscrito no canal meu muito obrigado cada um de vocês sempre está nos prestigiando com suas visualizações os comentários e também seus likes é isso aí pessoal mais um vídeo iniciando aí e hoje trocar ideia com vocês aí porque será que essa moto não faz os 40 quilômetros por litro em certo será o porquê a maioria das vezes que eu faço vídeo consumo é se bem que é mais na rodovia né pessoal talvez é por isso porque meus vídeos de consumo no álcool deu 28.5 praticamente no álcool 28.5 quilômetros por litro e na rodovia também na gasolina ela deu acho que foi 36 e pouco 36 e meio praticamente 36 e meio ainda faltou dois e meio em pensa bem ainda faltou dois e meio e meio para chegar nos 40 cara que muita gente comenta no vídeo a minha faz 40 a minha faz 40 pá naquele primeiro vídeo que eu lancei da no início do canal aí da titã a outra titã que eu tinha aquela branca é branca com o paralama era praticamente era tricolor ou bicolor que ela era branca do paralama o paralama vermelho e da atenção para explicar aí nem que o cara tá precisando aí cara tá na velocidade aí mas graças a deus esse tempo aí tá bem reduzido na 0 50 que tá bem reduzido também é o fluxo de carro mas não vamos cortar o assunto não porque será eu acho que é porque eu não faço o consumo na cidade né eu vou tentar fazer um vídeo de consumo em breve eu vou fazer um vídeo de consumo na cidade também pra ver o que que eu consigo fazer cara mas a meta nesse próximo os vídeos que eu vou fazer o próximo que eu vou fazer de consumo eu quero tentar bater pelo menos os 40 quilômetros por litro cara tá doido muita gente tá batendo km 40 quilômetros por litro se você tá vendo esse vídeo aí tem uma titã 150 com a fã 150 com a start 150 é comenta aí quanto que você já fez é na cidade ou independente qual que foi o consumo médio aí o consumo que você conseguiu na sua motoca eu nunca consegui 40 cara até hoje mas eu vou tentar cara mais pra frente ver se eu consigo fazer um um outro consumo cara é possível eu acho que deve na cidade só andar bem devagarzinho eu acho que os caras onda só beliscando assim o acelerador pra não a moto não senti nem só que eu acho só pode mais um ano na minha forma de pilotagem até agora não deu ou não cara eu achei que na rodovia é é nas estradas nem que rodovia ela ia conseguir chegar nos seus 40 mas até hoje eu não consegui o mais que eu tento sempre calcular a dosagem exata e por o tanque é pra ver o que que é melhor aqui a quantidade para não errar que eu tento fazer o máximo possível para não errar sempre colocar na gradinha ali que a gradinha já é o ponto de referência para abastecer quem sabe hoje eu a gasolina está mais barata está mais em conta aqui em indivinópolis a gente enche esse tanque já começa a fazer um consumo e uma média de consumo o foda que eu vou tá voltando pra são sebastião e tem 20 km é só se eu fazer um desses 20 km numa velocidade bem baixa porque eu acho que é por isso que tá eu ando em média de 100 né então se eu andar sem é e essa moto ela faz é fecha no seu 136 no velocidade máxima então provavelmente eu tô usando mais de eu acho que mais de 80 por cento ou 75 por cento da potência da motoca é eo interessante pra mim chegar fazer um consumo legal é é fazer pelo menos usando pelo menos 50 por 60 por cento eu tinha que andar pelo menos 75 média é esse mesmo não 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 65 65 pra usufruir quase é 50 por cento eu tinha que andar 65 pra baixo eu acho que é isso que o pessoal tá fazendo cara caiu ele usar a metade da força da moto igualzinho tá aqui ó tô a 65 eu acho que só pode ser isso está usando nessa parte quanto 80 não sei eu deve ser 60 70 para baixo 80 para baixo aí você usa a metade da força da moto então automaticamente ela vai ter uma economia melhor então essa vai ser a média cara eu vou eu vou tentar fazer um próximo consumo andando bem assim ó na manha só que pra andar bem na manha é de casa para o serviço e na cidade não sei que na rodovia se vai rolar se o consumo se o combustível que tiver em conta falar tá com a gasolina tá quatro e 14 aqui e o álcool tá 2 e 94 eu devia ter olhado lá em são sebastião quanto que tava o álcool aqui tá mais caro que são sebastião do oeste por incrível parece o óculos está 2 e 26 e aqui tá tá 2 90 e pouco nossa cara que se ela tivesse com bem menos gasolina seria interessante eu fazer o consumo com álcool para me ver quanto que dava mas eu vou ter que fazer com gasolina porque ela está com quase a metade aqui quase a metade de de um tanque mas eu vou tentar fazer um vídeo aí mais para frente um consumo né fazer nessa moto chegar nos 40 quilômetros por litro usando essa estratégia e se essa estratégia que vocês usam deixa nos comentários e vamos lá né mas para frente a gente tem vídeo aí de consumo novamente só aqui na cidade né porque as maioria dos vídeos de consumo eu sou na rodovia porque eu tenho essa visão de achar que na rodovia é as motocas economiza mais mas elas economiza quando as motos são muito potente aí é óbvio que anda na senha ela vai tá bem de boa não vai forçar muito igualzinho a fez 250 cb 300 ninja 300 e outras demais quando você anda sem por ela tem uma cavalaria boa igualzinho a ninja ela chegou comigo até no seu 196 quilômetros por hora e eu andando a 100 então é óbvio que ela vai estar muito econômica eu estou usando praticamente quase quase 55 por cento da força dela né então é isso aí vai para frente tem mais vídeo de consumo é se você não for inscrito se inscreva deixa seu like aí para fortalecer a gente para motivar a gente está fazendo vídeo que o youtube está complicado cara tá cada dia mais desembaçado ele tá cada dia mais é desmotivando a gente mas o que motiva a gente é quando alguém encontra a gente fala aqui me acompanha é quando vocês deixa lá e que quando vocês comenta cara principalmente comentário cara like e comentário é essencial cara é top mesmo sair motiva demais inscrição também que ajuda dá uma alavancada no canal também aquele forte abraço tamo junto e fui